Olá, queridos e queridas da educação de jovens e adultos do Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, vou trabalhar com vocês aí esse componente de sociologia. E agora nós vamos para o nosso objeto de conhecimento. Então o objeto de conhecimento da nossa aula de número 3 é a sociologia de Max Weber e o detalhamento é a sociologia compreensiva de Max Weber. Vamos então agora para a nossa aula. Muito bem, a gente vai trabalhar a sociologia de Max Weber, a sociologia compreensiva de Max Weber. Ele vai trazer essa nova configuração, essa nova forma de ver a sociologia. E para começar, para iniciar, a gente vai conhecer um pouco de Max Weber. Vamos lá então no nosso VT. Quem foi Max Weber? O pensador alemão Max Weber foi influenciado pelo pensamento de Auguste Comte e contribuiu para organizar e sistematizar o pensamento sobre a sociedade, sua organização social e política. Nasceu em uma família que seguia rigidamente os preceitos do protestantismo. Weber nasceu em Munique, Alemanha, em 1864 e tornou-se um dos nomes mais importantes da sociologia clássica, juntamente com outros estudiosos como Karl Marx e Emil Durkheim. Viveu e desenvolveu seus estudos na pós-unificação alemã, período de fortalecimento e crescimento, tanto do povo alemão, quanto da economia capitalista instaurada no país. Muito bem, então a gente viu aqui um pouco da vida de Max Weber. Ele vai ser influenciado por todo aquilo que está acontecendo aí na sociedade alemã. Ele é um pensador que vai transitar por vários campos do conhecimento. Ele então desenvolve seus estudos em vários campos da ciência, como por exemplo, a filosofia, a economia, a história, a política, o direito. Então ele tem uma abrangência muito grande, mas depois ele vai então ficar mais focado nos estudos da sociologia. Ele vai tentar entender os problemas que a própria Alemanha vive naquele momento. A Alemanha que, em comparação aos outros países da Europa Ocidental, ela está ainda muito atrasada, porque quando os países como a França, como a Inglaterra, já fizeram a revolução industrial, já estão aí num passo à frente, a Alemanha ainda está vivendo aí num processo de ruralização. Ainda a força da economia está no campo, na zona rural. Então, é nesse contexto todo que a gente vai entender a sociologia de Max Weber, como que ele vai desenvolver e vai participar. Efetivamente, ele não é político, mas ele vai participar, por exemplo, na Constituição, da Constituição da Alemanha, na República de Bismarck, que vai fundamentar, que vai trazer um fortalecimento para o processo de industrialização, de organização e desenvolvimento da própria Alemanha. Então, é nesse contexto todo que a gente vai entender a sociologia de Max Weber. Vamos lá, então. Ele fundou, Max Weber fundou juntamente com outros teóricos, não, desculpa, aqui é ele só, né? Ele fundou uma nova corrente de pensamento sociológico, conhecida como sociologia compreensiva. Ele vai, então, diferentemente, por exemplo, de Conte e de Urcaime, ele vai trazer uma nova discussão sobre a sociologia e vai criar um método próprio, né? Uma sociologia que ele vai chamar de sociologia compreensiva. É o que nós vamos ver, então, agora no nosso VT. Muito bem, para a gente entender a sociologia de Max Weber, é interessante a gente comparar um pouco com a sociologia de Conte e de Urcaime. Vejam, Conte e de Urcaime construíram seus estudos sociológicos colocando, em primeiro lugar, o objeto, isto é, a sociedade. Weber vai orientar sua teoria sociológica tendo o sujeito como foco principal. Quem é o sujeito? É a pessoa, né? É o indivíduo. Então, Weber, ele vai considerar o indivíduo como elemento fundamental na explicação da realidade social. E isso atravessa toda a sua construção epistemológica e metodológica. Assim, ele inaugurou na sociologia uma nova maneira de analisar e interpretar a realidade social, que ficou conhecido como sociologia compreensiva ou teoria sociológica compreensiva. Segundo o autor, segundo Weber, a realidade social, ela é o resultado das formas de relação entre os sujeitos. Muito bem, então conhecemos mais um pouco de Marx Weber, conhecendo um pouco aí da sua teoria, do que ele chama de sociologia compreensiva. Ele vai, então, trabalhar, trazer uma discussão diferente para entender a sociedade. Veja, quando nós falamos de Emily de Urcaime, nós vamos entender que ele vai eleger como objeto de estudo da sociologia a sociedade. Ele vai dizer que a sociedade é mais importante do que o indivíduo, do que a pessoa, do que os sujeitos. O Max Weber, ele vai discordar do Emily de Urcaime e vai trazer como elemento principal para a sua discussão da sociedade, para o estudo e entendimento da sociedade, ele vai trazer o indivíduo. Ele vai dizer que o indivíduo que é importante, que é preciso a gente compreender as ações do indivíduo para que a gente possa compreender e entender a sociedade. Então veja como eles divergem totalmente no campo do objeto de estudo. Um coloca a sociedade como principal, o outro coloca a pessoa, coloca o indivíduo, certo? Então vamos ver um pouco mais de Weber. Weber e a discussão sobre o método. Então a sociologia weberiana critica o positivismo, lembra do positivismo? O positivismo de Conte, né? E debate com os filósofos chamados neocantianos. E a partir daí postula seu próprio método. Quem são os neocantianos? São os novos, são filósofos que trazem para a discussão a filosofia de Kant. Por isso são chamados de neocantianos, que vai discutir a questão de como se é possível aprender, como é que nós conhecemos, como é que a gente pode conhecer a realidade. Então toda essa discussão sobre o conhecimento que se dá, ele vai então discutir, debater com eles. Então ele vai ter aí, na sua formação, ele vai ter influência do pensamento tanto dos neocantianos, mas ele vai, a partir do momento que ele absorve o pensamento desses filósofos, ele também discute com eles e traz uma discussão diferente. Ele vai trazer, ele não vai aceitar totalmente as ideias formuladas pelo neocantismo. Ele vai então postular uma nova, um método próprio de estudo e de entender a realidade social. E aí nós vamos ver, então ele vai criticar o positivismo, porque os positivistas diziam o seguinte, que as ciências da natureza e as ciências sociais possuem o mesmo método. Era isso que pregava Kant, com o positivismo. Então por isso ele chamou a sociologia, no início, de física social. Então ele dizia que os mesmos métodos que se usa para entender, para conhecer a realidade natural, a realidade física, o mundo físico, também a sociologia poderia usar. Então essa é a ideia dos positivistas, ou do positivismo kantiano. O que que traz os neocantianos? Ele diz o seguinte, que as ciências da natureza e as ciências sociais possuem métodos diferentes, totalmente. Então não se pode, você não pode, as ciências humanas não podem se utilizar dos métodos que as ciências da natureza utilizam. Porque não vão dar conta de responder as questões da sociedade, que são questões muitas vezes subjetivas, que tem a ver com o sujeito, com a questão cultural, com a questão da realidade cultural, etc. E aí, qual é o papel de Max Weber nessa discussão? Ele vai criticar os positivistas, ele vai dizer o seguinte, ele critica os positivistas, dizendo que o seguinte, que a realidade é infinita, a realidade é infinita. Logo, não podemos, não se pode, não pode ser explicada totalmente a partir de leis científicas. Então, diferente da realidade física, da realidade da natureza, a sociedade não tem como você explicar da mesma maneira com leis, com teorias, com leis, como você explica os fenômenos que acontecem no mundo físico. Então é diferente, ele vai dizer, não tem como, ele vai criticar o positivista. E critica também os neocantianos, porque ele diz o seguinte, que a sociologia deverá fazer uso dos dois métodos, dependendo, finalmente, nós precisamos usar os dois métodos, não tem como usar um ou outro, porque você pode usar de leis gerais, generalizantes, que possam, no momento, naquela questão que você está estudando, você pode usar, criar leis para poder fazer generalização daquele estudo, daquela questão, daquele fenômeno, e você pode também usar de outros métodos, que não são os métodos das ciências físicas, das ciências chamadas de ciências da natureza. Então ele vai dizer que nós podemos usar os dois métodos, dependendo da finalidade que você tem da pesquisa, que você vai fazer. Então ele vai dizer assim, pode usar um, tanto um como o outro, pode usar os dois ao mesmo tempo. Todavia, nas ciências sociais, as leis são apenas probabilidades da ação, são um meio e não a finalidade da pesquisa. Então é essa questão, é essa discussão que o Weber vai fazer. Ele vai, então, criticar tanto o positivismo, como os neocantianos, para formular uma nova metodologia da sociologia, certo? Muito bem. E aí nós vamos ver, Max Weber, o sujeito como explicação sociológica. Lembra que nós falamos que ele vai eleger o sujeito, a pessoa, o indivíduo, como objeto de estudo da sociologia? Então ele vai, a partir daí nós vamos ver o sujeito como explicação sociológica. Vejam lá. No olhar sociológico de Weber, o indivíduo, ele é o fundamento da sociedade, certo? Vejam lá. A sociedade se forma a partir do sujeito, não é o contrário. O que significa isso? Significa dizer que a sociedade só se torna uma realidade pela ação e interação recíprocas entre os agentes sociais. Então, o que Weber quer dizer? Ele quer dizer que o ponto de partida da análise sociológica só se dá pela ação de indivíduos e que ela é individualista quanto ao método. Então, é importante você frisar isso, que dentro da sociologia Weberiana, o sujeito está em primeiro lugar. Então, os grupos e instituições, assim como comportamentos, surgem a partir da vontade e da atividade dos homens. Então, somos nós, é o indivíduo que vai criar, a partir das suas ações, as suas ações que vão dar corpo à questão dos fenômenos da sociedade. Muito bem. E aí, uma definição de objeto da sociologia. Definição e objeto da sociologia. Segundo o próprio Weber, a sociologia significa uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e, assim, explicá-la em seu curso e em seus efeitos. Então, a sociologia significa uma ciência que pretende compreender. Daí, nós entendemos a questão da sociologia compreensiva. Diz que é importante a gente compreender a ação dos indivíduos na sociedade para poder entender o todo da sociedade. Então, essa questão da ação e da compreensão, questão do indivíduo, é muito importante na sociologia Weberiana. Podemos dizer que a sociologia tem um objeto formal, que ele chama de compreender e explicar, mas também tem um objeto material, que é a ação. Então, a questão do compreender o objeto formal, nós podemos entender como um método, que é compreender e explicar, mas também um objeto material. O que é o objeto material? É a ação, a ação do indivíduo, a ação social. E é social porque ela se dá na relação com o outro, sempre na relação com o outro. Por isso, ela é uma ação social. Ela podia ser apenas uma ação. Eu posso sozinho ter uma ação. Mas quando é que ela é a ação social? Quando ela é feita em relação ao outro, quando ela tem essa questão do outro. Então, ela é uma ação social. Quando as ações dos indivíduos são orientadas em relação a outros indivíduos, daí é que a sociologia tem seu ponto de partida lógico e, portanto, ser o objeto de estudo. Então, o objeto de estudo é o indivíduo, mas não o indivíduo só, o indivíduo enquanto ação, ação social, quando ele cria a partir das suas ações. Certo? Muito bem. Então, para Weber, o objeto formal da sociologia consiste na maneira como o sociólogo determina o sentido ou o significado dessas ações recíprocas e que motivo sustenta essa ação. Então, qual é o motivo da ação? Por que o indivíduo agiu dessa maneira? Então, essa questão é que a sociologia vai buscar. Vai buscar entender. A ação enquanto motivação. Qual é o que motiva o indivíduo a agir dessa maneira? Daí, ele diz o seguinte. Cabe ao sociólogo buscar compreender o significado da ação social. Vejam lá. Cabe ao sociólogo buscar compreender o significado da ação social. Daí, a sociologia de Weber vai ser chamada de metodologia compreensiva. Porque está sempre em volta você compreender, buscar entender, compreender qual o motivo da ação. Certo? Por isso, é uma sociologia compreensiva. Você vai, então, tentar compreender. A sociologia vai tentar compreender a motivação da ação. Certo? Por isso, é a sociologia Weberiana chamada de sociologia compreensiva. Muito bem. E aí, tem um conceito importante dentro da sociologia de Weber que é a questão da ação social. A ação social. Para entender a sociologia Weberiana, a gente vai sempre entender esse conceito que ele traz, o conceito de ação social. Então, segundo o próprio Weber, a ação social significa uma ação que, quanto ao seu sentido, visado pelo agente ou pelos agentes, se refere ao comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso. Então, sempre a relação ela está dada com o outro. Então, a ação é sempre nesse sentido. O indivíduo age em relação ao outro. E qual o objetivo? Qual o motivo? O que que motiva essa ação? Então, quando você vai, para você entender a sociologia dele, de Weber, sociologia Weberiana, você tem que entender, buscar o papel do sociólogo essa de entender a ação, como que se dá essa ação. Tá certo? Vamos continuar? Tipos de ideais de que, o que que são os tipos ideais em Weber? Segundo ele, são modelos conceituais que raramente ou quase nunca existem integralmente. Vejam lá. Podemos citar, por exemplo, a democracia. A partir desse tipo ideal, que a democracia é um tipo ideal, a democracia, né, então, a partir desse tipo ideal, no caso, a democracia, um país munido de determinadas características pode ser comparado e ou classificado como sendo ou não uma uma nação democrática. Veja, para a gente entender o que que são os tipos ideais em Weber. Ele escolhe um tipo ideal e a partir das ações, porque o ser humano, ele pratica várias ações, infinitas ações na vida dele. Então, qualquer ação que o indivíduo faz pode ser colocado dentro dessa metodologia do Weber? Não. Então, ele escolhe algumas, que ele chama de tipo ideal, né, que a partir dessa você pode generalizar para outras ações. Daí, o exemplo que ele dá da questão da democracia. A democracia é um tipo ideal. todos os países do mundo que são democráticos, eles agem da mesma maneira, da mesma forma? Não. Mas tem algumas características que são importantes e que fazem com que esses países sejam chamados de países democráticos. Por exemplo, eleições diretas para eleger o representante, que pode ser o presidente, que pode ser o primeiro-ministro, dependendo do sistema de governo. Se for um parlamentarismo, você elege os deputados, os deputados elegem o primeiro-ministro. Se for uma democracia presidencialista, você vai eleger diretamente o presidente da república, elege os deputados, os senadores. Veja, então são características, existem as liberdades individuais. Então, essas características fazem com que você diga esse país é um país democrático. Então, esse é um tipo ideal, entendeu? Agora, dentro da visão aí da questão do tipo ideal das ações sociais que o Weber escolheu para trazer a sua discussão sociológica. Muito bem, vamos lá. Ainda que o país em comparação não tivesse todas as características de um modelo de democracia, mesmo assim, ainda poderia ser classificado como democrático, porque ele tem algumas características que só os países democráticos têm. Certo? Então, daí é importante essa questão do tipo ideal. E aí nós vamos ver Marx e a ação social. Segundo Marx, Marx Weber, a função princípua, isto é, primeira do sociólogo é compreender o sentido das ações sociais. Fazê-lo é encontrar os nexos causais que as determinam. Com as ações humanas, como as ações humanas são infinitas e se tornaria difícil para o sociólogo fazer esse acompanhamento, Weber elaborou uma teoria dos tipos de ação ou tipo ideal. Para Weber, a ação social deveria ser o principal objeto de estudo da sociologia. Então, a ação social é o objeto de estudo da sociologia weberiana. A compreensão dessa ação daí, sociologia compreensiva. Certo? Muito bem. E aí nós vamos ver aqui algumas dessas ações que tem, ele classificou quatro ações, certo? As duas primeiras ele chama de ações racional, porque você faz a partir da razão, dessas ações, você vai então trazer, fazer essa ação racionalmente, né? E as outras ele chama, as outras duas de irracional. Então, a primeira ação ele chama de ação social racional com relação a fins. A ação, ela é estritamente racional. O sujeito escolhe os melhores meios para atingir o fim almejado. Professor, dê um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Vejam lá. Nós, vocês que são estudantes aqui do nosso centro de mídias, né? Que estudam à noite, que viajam pelos rios da Amazônia, num barco escuro, noites chuvosas, né? Com temporais e tal. Você faz isso por quê? Porque você tem um fim. Qual é o fim? É se formar, obter conhecimento, né? Fazer o ensino médio, depois fazer uma faculdade, e a partir daí você conseguir um emprego, melhorar de vida. Então, é uma ação social racional com relação a fins. tem um fim, tem um objetivo que você quer chegar lá. Então, entendeu? A ação social racional com relação a fins. Então, esse é o primeiro grupo de ação. Segunda ação, ação racional com relação a valores. Não é o fim que orienta a ação, mas o valor, seja esse ético, religioso, político ou estético. então, a ação racional com relação a valores. Por exemplo, questão do casamento, né? Você escolhe alguém para casar, casar na igreja, ter essa questão toda aí, é uma questão de valor, no caso, valor religioso, né? A sua religião diz que você deve casar, você deve ter uma relação matrimonial com alguém, mas que tem que passar pelo consentimento da sua comunidade religiosa. Então, você vai fazer o casamento, certo? Então, as duas primeiras ações, elas são racionais. As duas últimas são irracionais, segundo ele. Por exemplo, uma ação afetiva. a conduta é motivada por sentimentos tais como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo, né? É uma ação afetiva. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você estuda numa escola, aí o seu amiguinho mudou de escola, e você, então, quer mudar de escola também, porque ele mudou. Então, essa é uma ação afetiva, né? Podemos dar outro exemplo. Por exemplo, as pessoas que estão aí como voluntários aí na ajuda com os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. É uma ação afetiva. As pessoas fazem isso por amor, né? Então, elas vão lá, vão ajudar, vão fazer toda essa questão aí. Então, vejam, são ações chamadas ação afetiva. E a quarta ação, ele chama de ação tradicional. tem como fonte motivadoras os costumes ou os hábitos arraigados. Aquilo que está arraigado, está na sua cultura, está dentro da sua, dentro do grupo que você convive. Você, então, essa ação é uma ação tradicional, né? Que é uma ação social também, mas é uma ação tradicional. ela tem a ver com a questão daí dos, dos seus, dos seus, das suas ações tradicionais, da cultura que você vive. Então, vamos lá, só para a gente recapitular, nós vimos que, segundo, né, esse tipo ideal de ação que o verbo escolhe, ele vai escolher quatro grupos de ações, não é isso? Primeiro, as duas primeiras, ele chama de ação racional, e a segunda, as duas últimas de ação irracional, né? Então, as duas últimas, ação afetiva e ação tradicional, que tem a ver com a questão dos valores arraigados na sua cultura, ali na sua vida. Muito bem, gente, aqui eu acho que vocês viram o que estava passando aqui no nosso vídeo, no nosso vídeo croma aqui, que ela está dando exemplo, né, dessas ações aí de Marx e Weber. Então, veja, a sociologia compreensiva de Marx e Weber, ela tem essa finalidade de trazer o estudo da sociedade, mas a partir do sujeito, a partir do indivíduo, né, tendo como o indivíduo como o objeto de estudo e esse indivíduo nas suas ações sociais, certo? Muito bem, a gente fica por aqui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri